Música Boa noite Oi Boa noite, é noite já aqui E agora depois da entradinha Vocês viram na semana passada da Júlia Hoje a gente tá aqui com a Ana A maquiadora e faz o making of da gente A panela tá pegando fogo Vai, acelera Então o lançador de brasilidade É, eu vou fazer uma moqueca Que eu nunca fiz, que é a cozinha aromadora Que é a moqueca do marido Porque há 13 anos eu vejo ele fazer essa moqueca O ingrediente é o seguinte Pimentão, vermelho, amarelo e verde Leite de coco, tomate Cebola, poças de peixe Que tu vai só temperar Com um tempero que tu achar melhor Com um azeitezinho na panela de barro Pode fazer outra panela, mas fica bacana Numa panela de barro Uma cebolinha Tá, pra refogar Vou mexer aqui Mexe, mexe Adoro eu tô mexendo Já ganho um ponto a menos, ó Porque eu tô te ajudando Não, mas não pedi Não, mas eu também não pedi pra cortar a cebola Ele vai dar uma refogadinha aqui E nós vamos botar as costas de peixe Qualquer peixe Pode ser qualquer peixe, claro Que não é uma moqueca tradicional E é 30 minutos a receita mesmo 30, 40 minutos Não, já aumentou 10 Tá Eu acho que tá mais fina Já feita do que eu vou alagando Quê? Ah, toma Já se acalmou, tu viu Tava numa gritaria ali Não cai Olha que lindo que já tá, ó E aí nós vamos deixar um pouquinho Porque ele tem que largar essa aguinha Ele tem que dar um susto nele Ele tem que dar uma cozidinha Duas xícaras de arroz bem cheinhas Um tablete de tempero E aí a gente mexe até ele desmanchar O que que acontece quando mexe até ele desmanchar? Ele desmancha Não, ele já vai cozinhando o arroz E o arroz ele fica um pouquinho mais tenro, entendeu? Vai me derrubar, André Minha comida vai ser muito melhor que a tua Olha o cheiro, André Pode fazer um favor? Ah, claro Não, não, não Abri um leite de coco Vou botar o pimentão Muito pimentão, não precisa tanto pimentão Vai Deixa eu só falar com o Delino Por favor, obrigado Delino, eu tô bonito na tua câmera? Não Tá Por que que ele congelou? Tá bom, congelou Vai, aqui meu coco Olha André, quem tu fez com o leite de coco? Estão tentando me sabotar no programa, gente Não, não Ele dá um coco durinho Tá cocô durinho Isso Não sei, porque os outros não ficaram assim Um pouquinho de leite aí dentro, você acorda Não vai atrás, não precisa da ajuda do Delino Olha só, gente, o André não aguentou a minha comida porque a minha comida é boa demais Ele se ausentou Então eu vou continuar sozinha botando a cebola Porque eu até fico com pena dele, né? Porque ele é uma pessoa assim, uma cozinha medíocre Porque assim, eu não tô aqui pra humilhar as pessoas, entendeu? E eu sinto que ele é uma pessoa curta de alcance na minha cozinha O tomatinho Olha que maravilha Colorido Vou deixar cozinhar tudo Tudo Corta a tampinha do alho Fiozinho de óleo Só porque, sei lá Vamos ver como é que vai ficar Ficou um pouco queimado porque, sem querer, o alho virou Só que não se costuma fazer com alho desse tamanho Tu pega aqueles, os maiores que tem, sei lá Que que são? Uma coisa enorme Pega com uma colherinha E tira E tira Pode comer assim, ó E tu acompanha com qualquer comida Carne, sei lá, quanta coisa, salada Esmagadinho e daí come O hashtag chateado Por quê? Porque tu me abandonou no programa Eu fui ali só Tirar um soninho Só 40 minutos aqui Voilá Tá pronto? Não Tá o queijo calado Fechar mais um pouquinho Poderia colocar a mesa pra nós, né? André Eu? É Mas eu tô apresentando aqui, gente Não tô apresentando agora nenhuma Tá pronto Maravilha, basta André não fala nada Fica quieto Eu vou oferecer o primeiro prato pra Júlia Olha que maravilha isso Olha aqui A Júlia avaliou aqui, adorou, deu parabéns Já agora que vai, começou eu Muito obrigado, meu abraço Ai, querido Mais vídeos que fizeram eu adoro Então vocês podem acessar aqui no canal do YouTube Toda terça e quinta Durante esse período de verão A gente vai ter relação sempre dois vídeos por semana Beijo Beijo Chegirá A gente vai passar por um site E a falta de respeito Tanta década largou no meio do programa E não queria saber Acho que ele tava triste, revoltado Sei lá, por ter saído com mau desempenho Na receita dele